Olá pessoal, eu quero te dar uma dica de pequenos concertinhos que também tomou um tempinho da gente conhecimento, tá? Esse aqui é um blazer bonito, esse aqui ele foi comprado no mercado livre, esse blazer, só que ele veio com um pequeno defeito, né? Depois assim, bem usitada. Aqui ó, tá com esse defeito aqui, na hora que o cliente aqui chegou e o cliente foi experimentar, viu? Isso aqui ficou abrindo assim, ó, tá vendo? Então, o que que acontece? Teve que lembrar da costureira, né? Nessa hora. Aí, o que que a gente vai fazer? Eu vou abrir, ver o lado que é, ó, o lado que é o defeito e abrir aqui já, ó. Aí eu lembrei de fazer esse videozinho pra mostrar pra vocês, principalmente quem é iniciante. Aí você vai abrir, ó, né? Aí você vai pegar aqui, tá vendo? Já comecei a desmanchar também aqui. Aí você vai desmanchar até aqui em cima, ó, até onde... com todo cuidado, porque esse pano aqui é oxford, então ele... ele desmancha muito, ele se desfia muito, tá? Aí você vai desmanchar essa parte aqui pra poder costurar isso aqui, ó, pra ficar bonito, tá? Não ficar nem um requisito que consertou, nem uma amostra, né? Que eu digo de... que teve essa... vou desmanchar aqui, puxar o ponto, né? Aí com todo cuidado, porque eu vou passar a costura bem em cima, tá bom? Deixa eu olhar direitinho aqui como é que eu vou fazer, porque o defeito tá aqui, ó, na cava, né? Deixa eu ver aqui. Aí você puxa bem aqui pra você entender a peça, tá? Que o defeito tá aqui, ó. Onde tá... deixa eu ver onde que é... aqui, ó. Tá vendo? Tá aberto. Que é... deixa eu pôr aqui pra vocês entenderem, ó. Tá vendo? Ó, aqui onde é a... tá na manga. Então, eu tô abrindo um pouquinho aqui, ó. Ó, aí você abre com todo cuidado, tá? Abre mais um pouquinho pra você ter... poder trabalhar a peça, tá? Aí você vem aqui, é usada uma linha preta, eu vou usar a mesma cor, tá? Eu sempre olho o primeiro, estudo terno. Aí você me pergunta, quanto que eu copo pra fazer? 15 reais pra fazer, tá? Esse conserto, tá bom? Aí eu vou lá, vou costurar aqui o que tá faltando, né? Você tá vendo que é linha preta, ó? Aí eu vou... é linha preta de cá e linha vinho de cá, ó. Provavelmente eu fui na canelinha ou na reza, na reza, na parte de cima da agulha. Aí eu vou lá pra máquina, costuro, né? Depois eu vou lá fechar a manga. Vou fazer os procedimentos. Pera aí, que eu vou te mostrando. Aí eu venho aqui com o alfinete. É um servicinho enjoadinho de fazer, você tem que ter conhecimento. E fazer do jeitinho que era anteriormente. Aí eu vou lá pra máquina. Eu vou mostrar lá. Aí, pessoal, aí eu costurei aqui, eu te mostrei. Aqui, onde eu passei a costura e bem em cima da costura anterior. Só ficou a marca, né? Aí eu venho aqui, viro aqui pra verificar se tá ok. Se aqui vai dar certo, aqui aí. Tá certo aqui, ó, né? Aí eu venho aqui, ó, eu vou costurar. Costurar também, ó, tá vendo? O que tava atrapalhando aqui era... O que tava aberto era essa aqui, a costura da parte de trás. Aí, o que que eu vou fazer? Fiz isso, dou uma passadinha. Quando é um tecido assim, você põe um paninho por cima e passa o ferro. Se você não tiver mais sapata no ferro, tá? Porque senão fica aquele brilho no terno. Tá bom? Aí o que que eu vou fazer agora? Fiz isso, aí eu vou... Tá vendo? Ele é um pouquinho misterioso, né? Pra mexer. Aí, o que que eu vou fazer, ó? Eu venho aqui... Eu vou costurar agora, ó, a cava. Vou pegar essa pecinha aqui e vou costurar, tá? Se você não tem, assim, habilidade mesmo ainda e tá aprendendo, é bom alinhavar pra verificar, pra não fazer costura. Esse pano aqui não pode ficar desmanchando muito. E se não tiver mesmo entendimento, não pegue pra fazer, né? Porque é uma escolha, é uma opção de trabalho que você tem. Você vai ganhar mais um dinheirinho pra você, mas se você não tem habilidade, não faça, tá? Porque vai te dar dor de cabeça. Então, é melhor ter certeza do que tá fazendo, tá? Eu vou passar a costura lá e vou te mostrar o finalzinho, tá bom? Ó, agora sim, ó. Tá vendo? Pode puxar. Tranquilo, aí deixa eu te mostrar como que você faz aqui. Aí, finalizei, ó. Aí, eu vou... Você pode fazer a mão, que ela costura é invisível. Eu faço na máquina. Dobro aqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem direito. Aí, eu vou lá na máquina e passo a costura, ok?